Bom, então agora eu vou te dar o direito de escolher como vai continuar o nosso Te Quero de Vota. Vou mostrar pra você três alternativas aqui agora, no nosso telão, e você vai escolher uma dela. Se você escolher a primeira, a gente já vai logo pra pergunta que você quer saber, e se eu fosse você, eu não perguntava agora, porque você viu que a resposta dela foi quase um não. Na número dois, você vai ver o que a sua sogra, a Dona Neuza, acha dessa história. Se ela vai te apoiar, se ela não vai apoiar, e a terceira opção é um elemento surpresa, pode ser de tudo, uma mensagem, um conselho, então agora é com você. Você quer a resposta final já, você quer a opinião da sogra, ou você quer a surpresa? Pode ser a número dois, a opinião da Dona Neuza. Você quer ouvir o que a Dona Neuza tem a ser? Então, presta atenção, porque agora a sua sogra vai dizer. Será que ela é a favor que eles voltem, ou será que não? Vamos assistir. Eu considero ele como um filho mesmo, sabe? Gosto muito dele, mas ele tomou uma atitude assim, sabe, sem a gente esperar. Mas eu não tenho nada contra ele. A gente, às vezes, fica magoada, né, por certas coisas, mas isso é coisa passageira. Por que a senhora está magoada? Porque qual é a mãe que gosta de ter a filha ser assim? A gente, às vezes, fica magoada, né, prazer? Paso muito dele na casal da amor. Eu não tenho nada muito tempo.